Oi pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo muito diferente que eu nunca fiz aqui no canal, que é um resumo, um resumo de um livro. Não tem quando a gente vai assistir uma nova temporada de uma série e a gente procura resumo da primeira temporada, por exemplo, quando voltou, estreou a terceira temporada de Stranger Things, eu fui assistir, assisti resumo da primeira temporada, assisti resumo da primeira, e hoje eu vim fazer resumo de Trono de Vidro da Sarah J. Maes, é uma série bem longa, livros bem grossos, e eu não sei quando eu vou terminar de ler essa série, então eu resolvi fazer um resumo pra mim e pra vocês, né, não é só pra vocês assistirem, é pra mim também lembrar do livro depois, quando eu for dar continuidade nessa série, e me deu muito trabalho esse vídeo, e eu não vou ficar segurando o livro porque vai me dar muito cansaço, e agora vamos lá para o resumo completo de Trono de Vidro, eu vou passar, eu não vou falar os capítulos, mas eu fiz resumo de todos os capítulos, esse vídeo vai ser longo, com certeza, e pra você que leu e quer relembrar da história, vem comigo que eu vou contar todinha a história de Trono de Vidro pra vocês, e pra mim também, né, quando eu for reler, quando eu for reler não, quando eu for ler, quando eu for ler o segundo livro, eu vou assistir esse vídeo, é pra você, que também tá dando continuidade nessa série, e me diz aí nos comentários se você gostou desse vídeo, porque daí eu dou continuidade, eu vou fazendo com todos os livros, tá bom? Vamos lá! Nós começamos a nossa história conhecendo a Celina, tive que assistir a entrevista da Sra. J. Maes pra saber pronunciar o nome dela, mas é Celina, que ela é uma assassina muito famosa, está presa nas Minas de Sal de Endovie, né, ela é uma assassina, foi capturada e está presa nas Minas de Sal como escrava. Um dia, alguns guardas vestidos de preto chamam, né, mandam chamar a Celina do trabalho dela, eles são guardas vestidos de preto e com o selo real, né, o selo da coroa daquele país, e levam ela pra um outro lugar, eles tentam despistar, passando por corredores e tal, mas acabam levando ela pra um local X, e quem tá levando, né, tem outros guardas, mas quem tá segurando ela é o Capitão Westfall, Cale Westfall. Eles entram neste aposento, quem está lá esperando por ela é o príncipe do país, o príncipe de Adarlan, que é o Dorian. Eles conversaram algumas bobagens, assim, conversinhas, e pra finalmente chegar num assunto de fato. E ele diz, né, o príncipe diz que tem uma proposta pra ela, ele diz que ele tá procurando um campeão pra fazer o trabalho sujo do rei, pra ser o assassino do rei, né, o meio que faz tudo do rei, que se ela aceitasse, depois de cinco anos ela seria uma pessoa livre, porque ela tá presa lá, tipo, pra sempre, ela tá em regime prisão perpétua, então se ela aceitasse ser a campeã dele, depois de cinco anos ela estaria livre. Mas disse que esse cargo, né, de faz tudo do rei, né, de assassino do rei, não seria diretamente dela, que ela teria que participar de uma competição com outros 23 competidores, e lutar por esse cargo, né, lutar, ser essa campeã e lutar por sua liberdade. Eles conversam um pouco, ele abaixa esse tempo pra quatro anos, e ela aceita. Nessa mesma noite ela não volta mais para as minas, ela não consegue dormir no colchão, porque ele é muito fofo, ela tá acostumada a dormir no chão. E uma coisa que o príncipe percebe é que os cachorros, ele tem muitos cachorros, e que os cachorros dele adoram ela. Então, tipo, ele meio que já percebe que ela não é tão má assim, né, já que os cachorros gostam dela. E daí eles partem em direção ao reino. No meio do caminho, a Selena, ela puxa assunto com o Keio, e eles conversam sobre algumas coisas, ela faz algumas perguntas da vida dele, e eu até anotei aqui porque eu já gostei dele, gente. Já nessa primeira conversa da Selena com o Keio, eu já gostei dele. No jantar, né, enquanto eles estão indo lá pro reino, ela conversa com os soldados sobre a floresta, eles estão numa floresta, e eles conversam sobre os fééricos, né, pra quem leu o Corte de Espinhos e Rosas, sabe dos fééricos. Eles conversam um pouco dos fééricos sobre a história daquela floresta, que tinha magia antes, e ela mente dizendo que não sabia mais nada sobre isso, né. Eles fazem algumas perguntas sobre magia e sobre a floresta, e ela diz que não sabe nada. Daí ela foi dormir numa cabana, e no meio da madrugada ela acorda, e ela vê que tem pequenas flores brancas na sua cabana, e pequenas pegadas, parecendo pegadas de crianças. E ela fica se perguntando se aquilo não foram pegadas de fada. Eles viajaram por duas semanas até chegar ao reino, né, o inverno estava chegando, e quando eles estavam já quase chegando, eles pararam para apreciar a vista, porque lá no reino tem um castelo de vidro, né, por isso que é trono de vidro, tem um trono de vidro, e todo castelo é de vidro, e ela diz que foi traída por alguém, porque o jeito que ela foi capturada, né, para ser presa lá nas minas, ela só pode ter sido traída por alguém. No meio da noite ela tem um pesadelo, e o Dorian, né, que é o príncipe, observa ela dormir, e acha ela muito bonita, e perigosa. Eles chegam no castelo, passam por uma multidão lá, ela troca de roupa, bota a roupa tipo de lady mesmo, vestidos, e eles não ficam no castelo de vidro, porque ela tem medo do vidro, que é realmente tudo de vidro, eles ficam num castelo de pedra, num antigo castelo, né, que é de pedra. O Kayle, que é o capitão Westfall, né, Kayle Westfall, faz um tour com ela pelo castelo, pra ela conhecer tudo, e nesse passeio ela vê gárgulas em cima, lá no castelo, assim, e ela vê algumas marcas na parede, que se chamam Irdi. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, acho que são na parede, e também no chão tem essas marcas. Daí, eles vão pra reunião com o rei, pra falar sobre a competição, e a Selina, gente, ela tem muito medo do rei, ela tem muito medo, então ela tem pavor do rei, do pai do Dorian, né, ele é um homem bastante tirano, e ela tem muito medo dele. E daí o rei explica que a competição será durante 13 semanas, e que alguns poderão morrer no processo, que não vai ser uma coisa super fácil, não. Algumas pessoas podem realmente morrer. E daí o Dorian diz pra Selina, que ninguém pode saber da identidade dela, e troca o nome dela, pra todos o nome dela, vai ser Lilian, Lady Lilian Gordiana, que ela era filha de um mercador, e enseada, que é outra, tipo, outra cidade lá, no mesmo país, que, de dia ela era filha desse mercador rico, e enseada, e de noite ela era uma ladra de joias. Falam que ela é uma ladra de joias, pra poder meio que explicar as habilidades que ela tem, né. E eles encontram depois, né, eles tão meio que dando uma volta lá, e o príncipe e ela, e eles encontram a Lady Cauten. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Elas conversam algumas coisas, se conhecem, e ela vai ser importante mais lá pra frente da história, a Lady Cauten. Eles têm um centro de treinamento, pros campeões treinarem, e lá no centro de treinamento, chega o mestre das armas, e o juiz da primeira competição. Todos os competidores são apresentados pra ele, e por último é a Lilian, né, a Selina. Cada competidor tem um treinador, e quem treina com a Selina é o próprio Kay, ó. E o Kay diz pra ela que ela deveria se manter neutra na competição, que é pra não chamar atenção, ela não deveria se amostrar, sair, tentar ser a melhor em tudo, que é pra ela se manter neutra. Boa, mas neutra, né, não ficar mostrando pros outros competidores a habilidade dela, já que ela era a única mulher de meio de homens, alguns bem machistas, então eles nem iam meio que ligar pra ela. Ela tinha que se manter na média, pra que ninguém desconfiasse dela. Bom, daí todos os competidores foram correr, e a Selina passa um pouco mal nessa corrida, porque ela já tá, é... há um ano presa. Eu não lembro quanto tempo ela ficou presa, mas ela já tá há um tempão aí sem se exercitar, ela até passa mal nessa corrida, vomita. Nessa prova da corrida, né, a gente conhece o Kayn, ou Kane, chama ele de Kane, é um cara, assim, odioso. Vai ser importante também pra história mais na frente. E aí, depois desse treinamento, no outro dia, ela e Kayl foram dar mais uma volta na propriedade, que é muito grande, ela não conseguiu conhecer tudo na primeira vez, e eles se deparam com a Lady Cauten, e também uma moça de Yeoui. Eu não sei, gente, como se pronuncia essa palavra. Na verdade, é a princesa de lá, uma moça. É a princesa deste lugar. Eles apresentam ela pra Lady Lillian, né, na verdade é a Selina, e eles dizem que ela é a Nehemia, que é a princesa lá do... desse lugar. E ela fala na própria língua da princesa, né, bem-vinda, forte de fenda. E aí elas já ficam amigas imediatamente, porque ela é de outro país, fala outra língua, não sabe falar a língua comum, então ela já imediatamente virou amiga, já que a Selina fala a língua dela. E a Selina vira a tradutora da princesa. Ando o tempo inteiro com ela, muitas vezes ela vira a tradutora. Daí um dia ela foi treinar, e o Kayl não apareceu pra treinar junto com ela, então ela treina com o Knox, que é um dos competidores, ela acaba conhecendo ele, né. E conversando com ele, eles ficam sabendo que o Bill, Bill, o nome dele é Bill, devorador de olhos, um dos competidores foi assassinado, foi morto. E o corpo dele tava num jeito muito feio, assim, ele foi todo cortado em tiras, e tava bem ruim mesmo o jeito que o corpo dele tava, morreu de uma forma bem feia. Ela e o Knox ficaram treinando, atirando facas, e o Kayl, né, ficou provocando os dois, porque ele é odioso. Aí só pra você mostrar um pouquinho, ela pega a faca e joga bem no alvo, bem certinho no alvo, e o Kayl fica, né, com cara de bunda. E ela e o Kayl tem muitas conversas, eles conversam sobre família, acho que eles conversam até sobre o relacionamento que ela teve, anterior, né, e, enfim, eles conversam muito, ela e o Kayl tem uma amizade bem legal, assim. E finalmente chegou a primeira prova, né, a primeira prova oficial, aquela da corrida não era prova, era só uma corrida mesmo que eles estavam fazendo. E finalmente chegou a primeira prova. E a primeira prova era tiro ao alvo, com flecha, né. O capitão disse pra ela não se exibir, já que agora eram 22 competidores, já que um tinha sido assassinado, então até mesmo pra sua própria proteção, pra ela não se amostrar pros outros e conseguir fazer tudo, mas na média. Ela foi atirando, era um mais longe do que o outro, ela foi atirando bem perto do alvo, né, nada extraordinário, não bem no alvo mesmo, mas ela foi, gente, foi atirando pra não ser eliminada mesmo. Só que daí o Kayl e outros competidores ficaram rindo da cara dela, porque ela não tava atirando realmente no alvo, no certinho, então eles ficaram tipo tirando sarro da cara dela mesmo, e ela começou a ficar bem brava com isso, bem nervosa. E daí no último, que era o mais longe, que ela já tava puta da vida, ela pegou e atirou, atirou a flecha bem no alvo, no meio, ninguém, nem o Kayl, que era bom, não tinha conseguido. Ela atirou bem no meio, assim, todo mundo parou de rir na hora. Mostrou pra eles que ela é boa. Durante um treinamento, um dos competidores, um dos campeões, tentou fugir, e foi morto pelos guardas. E Selina ficou se perguntando por que que ele tentou fugir, já que ele, meio que tinha certeza de que iria morrer. A rainha conversa com o filho, Dorian, e diz pra ele que ele precisa se casar, que ele já é, ele é o príncipe herdeiro, né, ele tem irmão, mas é mais novo, e ele é o príncipe herdeiro, já tem mais de 18 anos, e tá na hora de casar. Era assim naquela época, né, época meio medieval. E depois a conversa com a mãe, ele sai andando pelos corredores, encontra Selina e Nehemia, a princesa. Eles conversam um pouco, e depois o Dorian fica com a Nehemia, treinando. Treinando faca, eu acho. A Selina fica se divertindo, vendo o príncipe, ensinando Nehemia a jogar as facas, e ela tem um pensamento, de que quer beijar ele. Ela já tem uma coisinha assim, no coração, de que quer beijar o príncipe. E daí o Kael entra no centro de treinamento, e não gosta nada de ver a Nehemia, que é uma princesa, lutando, né, gente. E achou que era a Selina que tava incitando tudo aquilo. A Kalten, a Lady Kalten, conversa com o Duque Perrington, que é o... acho que é prometido dela, se eu não me engano, mas é um duque da história, é um cara bem ruim. Diz pra ele que acha que o príncipe tá apaixonado pela Lady Lillian, que é a Selina, e ele acha aquilo um absurdo. Porque ele sabe quem é a Lady Lillian, que é a Selina. Ele sabe que ela é a assassina. Então ele acha aquilo um absurdo. O Kael diz pro Dorian ficar longe da Selina, que apesar de tudo, ela é uma assassina. Já matou muitas centenas de pessoas, e é uma assassina. Que apesar dela tá lá, e ter aparência muito boazinha, atitudes de boa pessoa, ela é uma assassina. Não deixa de ser. Porque ele devia ter muita cautela, ficando perto dela demais. E eu acho até que ele tá certo, né, porque eles não conhecem ela. O Dorian e a Selina se encontram, já tinham combinado isso anteriormente, e eles têm várias conversas sobre várias coisas. E uma das coisas que ela diz pra ele é que ela não vai se identificar com ele, né, que não vai ficar com ele. E que ela já teve uma paixão anteriormente, que era o Sammy, mas que ele morreu. E no próximo dia seria a competição, depois eles conversarem, e ele deu boa sorte pra ela. Começou mais uma prova, era uma prova de escalada, eles tinham que escalar, tipo, uma parede mesmo. Era um paredão muito alto, de 20 metros, aproximadamente. E a Selina tá indo muito bem, porque ela é muito boa nisso, né, em escalar. O Ken tava na frente, mas ela tava subindo muito bem. Porém, na subida, ela escutou um grito, e ela viu que era o Nox, que tava gritando, a corda dele se soltou, a corda dele estava se rasgando, alguma coisa assim. E ela resolveu ajudar ele, né, porque se ele caísse, gente, era a morte, assim, 20 metros é muito alto. Então, ela resolveu ajudar, porque se ele caísse, realmente, era o fim. Eles passam por alguns perrengues, mas, no final, ela consegue salvar ele. Alguns competidores morreram, alguns competidores caíram, e ela ficou em 18º lugar. Só o Nox, que ficou atrás dela. Duas semanas se passaram, mas outras duas provas aconteceram, nada de espetacular. Ela nem fala quais são as provas, porque ela foi bem, mas ela tá se mantendo na média. E nessas outras duas semanas, aconteceram as duas provas, e mais nenhum assassinato aconteceu. Teve um festival lá, uma cerimônia, chamada Sem Ruin, não sei se é que se pronuncia, ela e a Ana e a Rémi tiveram algumas conversas, nada de muito importante aconteceu. Daí, um dia, no quarto dela, ela estava no quarto, e ela percebeu um, tipo, uma luz na parede. Ela percebeu que essa luz vinha da parede, né, e vinha do lado de uma tapeçaria que tinha na parede. Tinha um tapete, assim, na parede, um tapetão, assim, e ela percebeu que aquela luz estava vindo de lá. E esse tapete, ele tava se movimentando levemente, como se tivesse uma corrente de ar. E depois de muito observar, mexe daqui, mexe dali, ela descobre que, na verdade, tem uma porta atrás desse tapete. Uma porta escondida no quarto dela. Uma passagem secreta mesmo. Daí, ela pegou uma vela, muito curiosa que é, pegou uma vela e um novelo de lã, amarrou lá no novelo de lã no quarto, pra não se perder lá dentro, porque ela não sabia até onde iria, e uma vela, e entrou neste corredor escuro. Tinha uma luzinha, assim, mas não era muito, não. Era uma luzinha bem fraca, que tava, entrando pela fresta. E ela percebeu que ela tava num lugar que tinha muito pó. Dá pra dizer que já fazia muito, 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 muito tempo mesmo que ninguém ia lá. Bom, indo por esse corredor, ela parou diante de três portas e decidiu ir pela do meio. Descendo as escadas, ela chegou num tipo de, de mini porto. Tinha, tipo, e dava pra um rio, tinha alguns barcos, um portão de madeira, e ela pensou que ele poderia ser o seu lugar de fuga. Não tinha guarda, não tinha ninguém, é um lugar que tava bem abandonado já há muitos anos, e ela pensou que aquele poderia ser realmente o seu lugar de fuga, que ela poderia fugir por ali, porém, ela pensou nos seus amigos, no Keio e na Nehemia, e ficou com medo de que alguma coisa pudesse acontecer com eles, então ela não fugiu, mas ela ficou ciente de que ela teria uma rota de fuga se ela precisasse. Daí ela voltou pras três portas e pegou a porta da direita, ela começou, dessa vez, ela começou a subir por um corredorzinho bem estreito, e ela deu lá no baile, tava tendo um baile que ela não foi convidada, né, ela começou a escutar músicas e vozes e deu diretamente lá nesse baile, ela tava olhando num lugar que ninguém conseguia ver ela, mas ela tava vendo o baile. E depois dela ficar observando tudo, ela viu que o Keio tava saindo desse baile e ela lembrou que ele tinha dito pra ela que ele ia até lá, acho que levou uma comida pra ela, alguma coisa assim, então ela sai correndo em disparada de volta pro quarto. E ele foi até lá, realmente, ele levou comida pra ela e deu um anel de presente, eles tavam distribuindo anéis lá no baile e ele deu um pra ela de presente. Daí, nessa noite, a Selina, ela sonhou que ela tava nessa passagem secreta e ela sonhou que ela tava numa sala que tinham dois sarcófagos de mármore, tipo, sabe, egípcio mesmo, com duas imagens assim em cima de uma rainha e de um rei e nesse local tinham várias marcas Irdi. Ela se aproximou desses túmulos, desses sarcófagos pra observar esses reis, a rainha e o rei e ele tomou um susto quando ela percebeu que eles tinham orelhas pontiagudas, né, os féricos têm orelhas pontiagudas, né, na verdade, a rainha tinha orelha pontiaguda. Ela percebeu que ali eram Gavin e Helena, uns reis de mais de mil anos atrás e ao fundo ela viu algumas joias, alguns ouros e também uma espada, né, a lendária espada de Gavin, né, do rei, que depois de mil anos ainda estava intacta. E do nada a Selina tomou um susto porque ela escutou a voz da rainha falando com ela. A rainha disse pra ela que não poderia ficar ali por muito tempo porque ela teve que despistar os guardiões daquele local. Lembra aquelas gárgulas que eu falei que ela viu no começo? Então os guardiões são justamente as gárgulas do mundo espiritual, então ela nem poderia estar ali. E ela disse pra Selina que nada é coincidência, que a Selina não está ali por coincidência, que era pra Selina ser realmente uma assassina e que era o destino dela estar ali naquele local e que ela precisa ganhar a competição pra poder acabar com o mal enorme que está naquele castelo. que Selina devia impedir este mal que estava acontecendo naquele castelo antes que algo maior ainda acontecesse. Ela voltou pro quarto né e ela acordou. Só quando ela acordou ela percebeu que aquilo não tinha sido um sonho que aquilo realmente tinha acontecido. Ela estava lá com o colar e ela teve que arrumar os tapetes na parede que estavam bagunçados o tapete na parede estava bagunçado e ela percebeu que aquilo tinha sido real não tinha sido um sonho. Daí outro competidor foi morto e a prova do dia seguinte foi cancelada. E a Selina ela estava indo com os guardas em direção à biblioteca e eles passaram pelo corpo desse competidor e ele também foi destroçado parecendo que tinha sido pego por um animal mesmo não por uma pessoa parecia que tinha sido assassinado realmente por um animal por um monstro. E algumas coisas acontecem o Dorian e o Kay eu tenho algumas conversas sobre proteger a Selina já que muitos competidores estavam sendo assassinados várias coisas acontecem nada de muito importante para a história e ela, a Selina e o Dorian começam a passar mais algum tempo junto assim mais íntimo eles passam um tempo jogando xadrez jogando sinuca passando o tempo mesmo se conhecendo melhor aconteceu a próxima luta a próxima competição foi uma luta ela lutou com o Varen o Varen e ela ganhou ela conta para o Kay que o Kay sabe quem ela é eu esqueci de contar mas o Kay já tinha falado com ela antes que o Kay sabe que o Perrington o Duke Perrington que é o treinador cada pessoa tem um campeão ela é a campeã do príncipe e do Perrington é o Kay e o Perrington contou para ele que a Selina que na verdade não era Lady Lillian era a Selina e o Kay meio que debochou assim e ameaçou ela ela contou isso para o Kay e outro competidor morre dessa vez foi o Varen aquele que ela tinha lutado que ela ganhou morreu também destroçado como se tivesse sido morto por um animal um urso um leão daí o Kay e o Perrington o Duke Perrington eles estavam num jantar e o Kay achou uma coisa muito estranha ele olhou para o Duke Perrington e ele viu que ele tinha um anel preto muito estranho e que o olho dele ficou todo preto por uns segundos sabe muito estranho mesmo e ele achou até que ele estava meio que alucinando porque ninguém mais viu aquilo mas ele viu o anel estranho e o olho dele preto um dia depois do assassinato do Varen a Selina acordou no meio da noite e percebeu que tinha alguém no pé da cama dela e era o fantasma da Helena e a rainha estava apenas lá para lembrar para ela que ela tinha que ganhar que ela não podia perder porque o mal estava naquele lugar todos aqueles assassinatos eram um mal muito grande que estava acontecendo a próxima prova tinha a ver com veneno deram vários cálices com várias coisas de cores diferentes para eles e tinha um rapaz lá e gente é uma coisa que eu esqueci de falar a Helena tinha falado para ela que a salvação ou a resposta está na direita e ela ficou aquilo na cabeça e nessa prova dos venenos tinha várias coisas de várias cores tinha um que era transparente parecia só água tinha um que parecia vinho e ela pelo cheiro foi descobrindo e ela estava em dúvida entre o vinho e um que parecia água e na direita que era esse competidor que era especialista em venenos ela viu que ele estava com a água sendo o mais perigoso e o roxo sendo o menos perigoso que era só vinho e aqueles que eles colocaram como menos perigoso eles tinham que tomar então a Selina trocou os dela botou igual o do cara que estava na direita dela como a rainha tinha dito para ela que a direita seria a salvação dela ela olhou para a direita viu e trocou o dela e realmente o último que ela tinha trocado que ela achou porque assim o transparente não tinha cheiro de nada ela pensou que era água mas era o mais letal de todos e até o Ken tomou veneno eles tinham um antídoto lá mas até o Ken tomou veneno nem o Ken não acertou tudo e só ela e o outro rapaz que era especialista em veneno acertaram tudo e ela no final só tomou vinho e ganhou a competição junto com o outro menino bom ela e a Nehemia estavam estudando o idioma comum porque ela estava ensinando elas vão um dia passeando elas vão até o canil o Dorian tem muitos cachorros e tem um cachorro lá que é um cachorro que bagunça que não gosta de ninguém e ele diz que vai matar o cachorro gente pelo amor de Deus e a Selina fala não você está doido eu vou matar o cachorro não pode dar o cachorro para mim quando o cachorro crescer mais eu quero o cachorro você não vai fazer isso com o pobre do bichinho e ela fica com o cachorro e na volta do canil elas encontram o Ken e ele está muito doido parece que está drogado parece que sei lá aconteceu alguma coisa muito estranha com ele ele está muito alerta e elas acham aquilo muito estranho e nessa mesma noite a Nehemia vai até o quarto da Selina e diz que está muito triste porque 500 dos rebeldes do país dela foram capturados pelo rei de Adarlan o pai do Dorian e foram mortos até as crianças e ela está desolada está muito triste mesmo daí numa noite a Selina resolve ir até a biblioteca porque ela não está conseguindo dormir porque ela vai muito à biblioteca porque ela pesquisa aqueles símbolos irde, sabe ela pesquisa muito sobre aquilo e ela pesquisa sobre tudo que está acontecendo ela tenta achar uma resposta e um dia indo até a biblioteca no meio da noite ela encontra a Nehemia a princesa lá lendo livros na língua comum como se ela já soubesse fazer aquilo e ela pergunta como é que você está lendo isso aqui se você não fala língua você não sabe ler isso aqui e ela fala num inglês porque eu acredito que a língua comum seja um inglês e ela fala no inglês perfeito sem sotaque porque ela tem um sotaque bem forte e ela fala que se você acha que eu não sei ler isso aí você é tão tipo inocente quanto todos e ela fica se sentindo muito a Selina fica se sentindo muito traída porque ela acha que quem está causando tudo aquilo é a Nehemia chegou o dia do Iuli que é um festival que tem lá o Dorian dá a cachorrinha pra ela de noite vai ter um baile e nessa cerimônia tem uma parte especial que dez crianças ou nove crianças vendadas param na frente de uma pessoa e dão um presente pra ela e aquela pessoa que a criança parou na frente vai receber uma bênção e a menina que está representando a deusa da caça e das donzelas para em frente a Selina dá um presente pra ela e ela vai receber muitas bênçãos da deusa da caça e das donzelas e naquele baile que eu falei que até de noite a Selina não foi convidada mesmo assim ela vai de penetra ela se arruma e vai de penetra porque ela está com medo de que a Nehemia ela está desconfiada dela está com medo de que ela faça alguma coisa no baile só que depois de chegar lá ela fica do lado do Kale e muitas coisas acontecem e ela vê que a Nehemia é inocente não desconfia mais dela e nessa noite ela dançou com o Dorian a Lady Kalten observa os dois dançando e fica com ódio e depois que o baile termina a Selina vai embora ela não se despede de ninguém ela simplesmente vai embora e o Dorian vai depois que termina o baile o Dorian vai atrás dela no quarto dizendo que ela não se despediu dele e eles se beijam na boca daí a Lady Kalten conversa com o Perrington diz que eles estavam dançando e que ela não tinha gostado e ele conta pra ela quem ela é na verdade e eles bolam um plano pra acabar com a Lady Lillian com a Selina pra ela não ter chance na competição e uma noite porque ela já tinha essa desconfiança de que quem estava matando os competidores era realmente um monstro uma criatura sobrenatural porque o corpo dele estava assim no estado horrível né porque ela já tinha lido isso em alguns livros né sobre coisas sobrenaturais e monstros e ela chegou à conclusão de que o único lugar que alguém né porque ela ela leu isso né de que ou ela leu ou ela conversou com a Nehemia se eu não me engano de que esse monstro que estaria matando as pessoas tinha que ser convocado assim né tinha que vir pra cá pro nosso plano pela mão de alguém alguém tinha que chamar ele não conseguiria vir sozinho e ela chega à conclusão de que o único lugar místico assim sagrado que isso poderia acontecer é lá naquela sala dos sarcófagos que tem várias imagens írdes na parede que são essas imagens írdes servem pra várias coisas inclusive pra abrir pra abrir portal pra outras dimensões então ela vai até lá porque ela pensa que ela vai encontrar Nehemia gente ela pensa que ela vai encontrar Nehemia mas não é a Nehemia que ela encontra ela encontra um homem e esse homem é quem? o Ken ela encontra ele porque assim em troca desse desse demônio vir e levar a vida dessas pessoas ele ganha força né então ele meio que vende ele por força e esse monstro mata os competidores e quando ela chega ele realmente está fazendo aquela cerimônia ele tem sangue nas mãos ele está realmente lá fazendo e num cantinho escuro quando ela olha tem um bicho que é o bicho que está matando as pessoas o nome do monstro era Hiderak eu até escrevi essa parte do livro que ela fala assim é algo oriundo dos pesadelos dos deuses antigos a pele cinzenta e sem pelos da besta parecia ter sido esticada pela cabeça disforme que exibia a boca escancarada repleta de dentes negros então era uma criatura horripilante e aqueles dentes horríveis que haviam rasgado a pele dos competidores e comido seus órgãos então realmente ela soube que as marcas realmente funcionavam como portais e era tudo verdade né toda a magia que ela tinha lido nos livros era real só que no piscar de olhos o Ken se moveu muito rápido desarmando ela completamente e trancando a porta atrás dela deixando ela sozinha lá naquela sala junto com o monstro e luta vai e luta vem ela fuge ela foge vai pra trás dos sarcófagos e foge pra lá e foge pra cá a criatura quase pega ela ela fica realmente indo e voltando tentando salvar sua vida até que ela chega a espada lembra aquela espada que tá intacta depois de mil anos ela consegue pegar aquela espada e matar o bicho só que ela não sai ilesa disso o bicho dá uma mordida ainda nela porque o bicho tem veneno e depois de matar ela consegue abrir a porta ela faz o bicho bater na porta assim que a porta é grossa ela faz o bicho bater na porta e ela consegue sair e voltar pro quarto só que quando ela chega lá no quarto ela deixa a espada lá no mesmo lugar só que quando ela chega no quarto ela já tá passando mal e ela encontra lá a Nehemia depois de um tempo ela acorda pergunta o que tinha acontecido ela pensa realmente que a Nehemia ajudou ela com o veneno do bicho e agradece muito a ela e elas voltam a ser amigas aquela desconfiança acaba daí no outro dia no meio do treino ela vê o rei como eu disse antes ela tem um medo muito forte do rei gente ela tem muito medo do rei e ela já fica tremendo de medo do rei tá tendo um treino de espadas ela e o Nox estão conversando e ela diz pra ele que se ele tiver alguma insã consciência dele ela iria embora dali daí ela conta pra ele quem ela realmente é que ela é a Celina famosa assassina de Adarlan e conta sobre o monstro e as coisas que estão acontecendo e que ele iria morrer se ele ficasse ali naquele lugar então se ele tinha a própria vida que ele iria embora e naquela mesma noite ele foi embora daí ela ficou sabendo que o Nox realmente tinha fugido então a penúltima prova foi cancelada e no outro dia já seria a última prova a prova que levaria ela à liberdade como essa prova é uma luta de espadas e corpo todo mundo vai lutar com todo mundo e no final os dois que foram melhores vão lutar entre si ela ganha as lutas o Ken ganha as lutas e no final ela e o Ken que são os finalistas realmente vão ter que lutar juntos só que aquele plano que a Lady Kel tem e o Perrington tinham planejado contra ela era botar veneno na bebida dela antes logo antes da luta dos dois ela ofereceu um brinde de vinho e no vinho da Celina tinha veneno quando ela entra tipo no ring de luta ela já se sente mal já se sente tonta ela fica tonta fica sem saber o que está acontecendo e o Ken dá uma surra nela ele joga ela para lá joga ela para cá dá soco quebra a costela sei lá gente ele dá uma surra maior do mundo inteiro nessa mulher coitada eu pensei que ela ia morrer o único que ajuda ela um pouquinho é o Kale que ainda fica dando uma forcinha porque eles não podem ajudar na luta mas ele ainda fica dando uma forcinha tipo assim levanta vamos lá você consegue você é boa e o Dorian o pateta do Dorian fica lá parando a Nehemian também ajuda ela fazendo os feitiços e ir de lá porque ela também conhece dessas coisas ele dá uma super surra nela gente ele dá soco ele joga ele pega ela literalmente e joga longe é uma surra muito grande ela saiu toda quebrada de lá e em uma dessas jogadas dele ele joga ela contra a torre do relógio quando ela abre os olhos o mundo já não é mais o mesmo o veneno fez meio que um teletransporte dela para outra dimensão a dimensão do monstro que é meio que um inferno um mundo paralelo por assim dizer um mundo invertido e ela vê muitos demônios ela vê demônios alados vê muitas criaturas horríveis nesse mundo escuro e ela está sendo e ela meio que está presente lá então ela está sendo atacada pelo Ken no mundo real e atacada pelos monstros no mundo invertido por assim dizer e daí nessa loucura do Ken atacando ela na vida real e dos demônios atacando ela nesse mundo invertido ela ficou apavorada realmente pensou que iria morrer ela deu um grito assim muito alto de desespero e uma coisa muito incrível assim começou a acontecer neste mundo invertido portas portas de madeira portas mágicas portas de ferro começaram a aparecer neste mundo e de uma dessas portas a Helena a rainha saiu espantou aqueles demônios que estavam lá e disse para ela que ela não poderia ajudar ela com os demônios mas que ela poderia tirar o veneno do corpo dela e tirando o veneno tiraria ela deste mundo aí invertido e daria uma chance para ela então ela tira o veneno do corpo dela e quando termina que ela realmente volta só para o mundo real uma coisa muito estranha acontece um símbolo aparece na testa dela um símbolo de luz aparece e não é uma coisa que só ela vê todo mundo vê tanto o Ken quanto o Rei e todo mundo vê esse símbolo e o Ken acha aquilo muito estranho então por um um pouquinho assim né ele fica distraído e ela consegue pegar o cajado que a Nehemia deu para ele eu não sei se eu tinha falado isso mas a Nehemia deu um cajado para ela lutar e ela consegue pegar os restos do que sobrou desse cajado que já estava todo quebrado e enfiar nele assim né não matou ele mas enfiou nele e ganhou a luta e daí na comemoração né eles estão eles estão comemorando o o Ken vai por trás dela para dar uma facada nela por trás e daí o Kale vê isso não deixa e acaba matando o Ken o Kale fica muito chocado com aquilo porque ele nunca tinha matado ninguém primeira vez então ele fica até que bem chateado mesmo sendo o Ken é uma vida né ele ficou bem chateado de ter matado uma pessoa mas foi para salvar a Selina e nessa comemoração né depois que a Selina ganhou a Lady Kelton ela fica doida da vida ela fica correndo de ódio de que a Selina ganhou e então ela vai tirar satisfações com o Duke Perrington ela está com o vidro de veneno na mão e ela acusa o Duke Perrington né fala você prometeu que ela ia perder e tal e o Duke Perrington acusa que ela fez tudo sozinha fala assim isso é veneno a sua mão você envenenou a Selina então ela é presa né ele passa a perna nela ela é presa e ela jura vingança e depois que passou isso né o pai o rei né na verdade e o Doria eles estão conversando e o Perrington e o rei tem um plano de pegar a Nehemia como meio que sequestrar ela não deixar ela ir embora pra usar ela né como uma isca sei lá e o filho aconselha o pai a não fazer isso porque ela é uma pessoa muito amada na sua terra e eles ficariam bem mal vistos pelos outros reinos se eles fizessem isso e o pai concorda daí na recuperação a Nehemia vai visitar a Selina elas conversam sobre muitas coisas inclusive sobre as marcas IRD ela conta pra Selina que na verdade ela conhece muito das marcas das marcas ela conhece realmente muito que ela ajudou muito a Selina lá na luta fazendo vários encantamentos com as marcas que ela só não morreu também por causa dela por causa da ajuda da Nehemia e ela disse que ela usou uma marca IRD pra livrar ela do veneno lá do monstro quando ela foi mordida lembra? dentro do quartinho do sarcófago lá e ela disse que o que ela usou pra tirar o veneno e salvar a vida dela foi uma marca IRD porque essas marcas são marcas mágicas elas abrem portais curam e muitas outras coisas a Selina vai se recuperando o Kale vai visitar ela muito amor pelo Kale e ele tá bastante abalado por ter matado o Kale e os dois dão um abraço né antes dele ir embora ela abraça ele e eles ficam abraçados assim durante um tempo meio que se consolando e a Selina gostou muito desse abraço mas até que o normal né acho que ela sente alguma coisinha assim pelo Kale e o Kale por ela depois é o Dorian que aparece e ela termina tudo com o Dorian porque agora ela vai trabalhar pro pai dele ela vai ela vai ser assassina do rei então ela vê então ela acha que é um pouco falta de decor ou falta de respeito sei lá ela acha que não tem nada a ver ela trabalhando pro pai namorar o filho então ela termina com o Dorian depois o Kale volta no quarto dela novamente atrás do príncipe e ela conta pra ele que eles terminaram e daí ela e o Kale depois que ela contou que terminou com o Dorian eles ficam conversando e eles fazem um brinde em comemoração da vitória daí no outro dia ela vai até o rei pra assinar os papéis né o contrato dizendo que ela vai fazer tudo ela vai ser assassina do rei depois de quatro anos ela vai ser uma mulher livre e ele ameaça ela o rei ameaça ela dizendo que ela não vai questionar nada não vai questionar os seus pedidos que ela vai receber uma ordem e ela vai cumprir que ele não precisa de explicação pra nada o que ele mandar é pra ela fazer e caso ela fracasse em suas missões ou não dê conta de seu trabalho ela iria se arrepender profundamente e se em uma das missões que ela for mandada ela não retornar o primeiro que ia ser morto seria o Kale se ela fugisse né realmente o Kale seria morto e se mesmo assim ela não voltasse a Nehemia seria morta e assim sucessivamente todas as pessoas que ela gosta morreriam e ela encontra o Kale eles comemoram né um pouquinho conversam e é isso fim do livro gente esse vídeo deve ter ficado com quase uma hora desculpa ele é longo mas eu contei a história do livro toda gente eu tô muito feliz eu tô quase sem voz já de tanto falar bateria já acabou já acabou memória tive que parar carregar enfim deu muito trabalho deu muito trabalho mesmo mas foi muito gratificante me diz aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo se vocês gostaram eu continuo fazendo tá bom um beijo até a próxima tchau